Olá, viajantes! Eu sou Patrícia e esse é o canal Patrícia Viaja e hoje vai ter mais um vídeo de compras de viagem da nossa última viagem que a gente fez pelo Chile, agora em agosto de 2016 e eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou lá e que a gente trouxe para o Brasil. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, clica em curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seus comentários aqui e vamos começar. Bom, vou começar pelas compras de supermercado, de algumas coisas, a gente comprou bastante coisa pra usar lá, pra consumir lá e algumas coisas a gente comprou e trouxe pra cá também. Vou começar mostrando as coisas que a gente comprou nos supermercados, tá? Esse aqui são as coisas que a gente comprou no Jumbo e no outro supermercado que chama Líder. A gente comprou, estava com uma promoção e a gente comprou essa caixa de chá que vem sem sachês, sem saquinhos de chá, é chá preto e de brinde ganhava essa caneca aqui. A caixa está toda desmontada porque eu fui espalhando os saquinhos de chá dentro da caneca pra não ocupar espaço na mala. Aí você ganhava essa caneca e ela escreve com giz. Então, aí vem um giz, um giz aqui e você pode escrever nela com giz. E aí depois apaga, né? E escreve outras coisas e tal. É super legal. E ela é bem grande, ó. E esse chá do Lipton deles lá é muito forte, assim. Tipo, um saquinho dá pra uma caneca dessa e não fica fraco. Então é bem legal. Vou passar aqui pro William. O William tá me ajudando aí atrás. A gente lavou roupa lá, né? A gente teve que lavar a roupa umas três vezes. E aí eu comprei, achei muito interessante. Se não é muito barato, não achei muito barato. Vou deixar o preço de tudo aparecendo aqui do ladinho, tá? Vou deixar o preço das coisas em pesos chilenos. E aí você converte pro real ou pro dólar no dia que você estiver assistindo esse vídeo, tá? O que que é isso aqui? Isso aqui é um sabão pra lavar roupa em lâminas, né? Aí são lâminas assim. Uma metade disso aqui, ó. Uma lâmina dessa, a metade ela já vem pontilhada pra tirar, você lava uma máquina. Uma máquina de roupa. Ele não faz muito estuma, que ele é biodegradável e tudo mais, não sei o quê. E ele parece um... Ele tem cheiro e parece um trident, né? Gigante. E ele realmente tem um cheiro, assim, de trident. E a roupa fica super boa, assim. Fica bem lavadinha e tal. Não é muito barato, não foi muito barato, mas eu achei muito legal comprar. E eu não vou usar ele aqui no Brasil. Eu vou guardar pra, na próxima viagem, levar esse aqui. Por quê? Muito mais seguro de carregar na mala, né? Porque não é líquido que vai estourar na mala. Eu não tenho que ter volume, então eu não preciso carregar em outra embalagem. Então já tá na embalagem certinha aqui. São lâminas e a roupa não fica ressecada. Muito bom, achei muito bom. É do próprio Jumbo lá do mercado. E aí outra coisa que eu não consigo achar, assim, acho que eu vi uma vez aqui no Brasil vendendo, mas nos outros países do mundo, assim, tipo, na América do Sul toda tem menos no Brasil. Essas folhinhas de desinfetante. Isso é muito bom pra quem viaja, assim. E parece um pacotinho de demaquilante em paninho, assim, toalha demaquilante, mas elas são toalhas desinfetantes. É igual a mesma toalhinha, só que com produto desinfetante. Aí tem antibactericida e tal, 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 não sei o quê. E é ótimo pra você, ah, você vai ficar num local e aí você passar no vaso antes. Quem viaja com criança é muito bom, isso aqui. Eu gosto de ter e levar. Dura bastante. Vem 25 toalhas, então dura bastante tempo. Porque você não vai fazer toda vez que você vai usar. Chegou no quarto do hotel, tipo, usa uma vez, se você não confia muito na limpeza que tem. E vai, né? Eu comprei pra usar pra quê? Por exemplo, você vai pra um lugar e aí... Uma casa que você aluga no Airbnb, tal, qualquer coisa assim. E tem banheira. E aí você quer, ah, quero tomar banho de banheira. Mas você fica assim, pô, será que tá limpo? Isso daí resolve, porque daí você passa direitinho ali na banheira. Umas duas ou três toalhinhas já limpa uma banheira toda. E aí você pode tomar banho tranquilo, né? Isso aqui é uma coisa que eu sempre compro. Porque absorvente, Always, esses aqui são da marca Always, mas às vezes eu compro de outras marcas, que não tem no Brasil. Tipo, os que tem aqui, eles não são iguais. Infelizmente, o mercado, o que vem pro mercado brasileiro, não é igual. O produto não é igual ao que vende no exterior. Não sei porquê, mas não é igual. E o preço é igual, assim, mas a qualidade é muito melhor. E aí eu já compro bastante. E o diário também. Eu prefiro o deles do que das outras marcas. Porque ele é bem fininho. E é ótimo pra quem viaja. Porque ele é bem fininho mesmo. Você não sente que nem tá usando um protetor de calcinha. Porque ele é muito fininho. E absorve suor, tudo mais. Então você fica sempre... Tá sempre seca. Ah, mesmo que você... Ah, vou lavar minha calcinha durante a viagem. Penduro lá no box, tal, não sei o que. Mas mesmo assim... Mesmo que você... Eu gosto de usar. Mesmo que eu vá lavar todo dia o que eu usar a calcinha, não sei o que. Mas eu gosto de usar. E esse, hoje... Eu não consigo achar no Brasil. A gente mora em São Paulo e aqui eu não consigo achar. E o que... Esse deles é super fino. Aqui nesse pacotinho tem 60. Pra vocês terem uma ideia de como ele é fino. O da outra marca que vende no Brasil aqui, que é o mais conhecido. O pacote deles de 60 é maior que esse aqui. Pra comparar como é realmente fininho mesmo. Então, o preço é igual. E eu acho que vale a pena porque é um produto que eu não acho aqui e eu gosto de usar. Bom, agora vamos pra outro supermercado que a gente comprou mais umas coisas. Que é esse outro, Santo Isabel também. Também da mesma rede. Sem coçude. Aí a gente comprou uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica. De quase 2 litros. Porque às vezes a pessoa vem e visita em casa. E aí a gente tem que ficar botando em várias garrafas. Ou fazendo várias vezes o café. E é bem legal ela. Porque ela tem aqui na tampa. Tem uma aberturazinha pra colocar... Pra levar em viagem, assim. Um sachê de adoçante, açúcar e tal. Isso aqui tá sujo porque eu já usei. Não lavei pra gravar. E ela vem em duas canecas, ó. Ela vem em duas canecas. Uma em cima da outra, na tampa, ó. Aí já tem duas canequinhas aqui. Ela dizia que eram 12 horas, né? De calor. Mas não aguentou 12 horas, não. E outra coisa que eu comprei também no supermercado. São esses desodorantes aqui. Era um pack que vinha com dois. Aí saia mais barato. Da Lady Speed Stick em spray. Aqui eu só acho pra comprar em stick. E... É bem bom, assim. Eu já usei uma vez, gostei. Aí achei de novo pra comprar. E trouxe. E uma outra coisa que eu comprei foi esse Biosal. Que falaram pra gente. Ah, compra. Usa o Biosal. Porque ele tem 60% menos de sódio e tal. Pra você começar a diminuir o sal na comida. A gente não usa muito sal, mas... É, Biosal. Vou comprar pra experimentar, né? Diferente. Não sei. Nunca procurei isso. Então não sei se vende no Brasil. Ou se é uma coisa que é de lá. Agora eu vou mostrar coisas artesanato. Artesanato. A gente comprou... No Chile tem muita... Eles fazem muita coisa de artesanato em lã. Mas a gente achou também esse aqui lá em Chiloé. Que são essas... É uma garrafinha, tá vendo? E aí dentro tem a palafitazinha. Escrito Chiloé na madeirinha aqui. Não é um imã. É uma coisa pra deixar na mesa. Aí de imã de geladeira. Que a gente mais traz é isso mesmo. Porque... Pra não ocupar muito espaço, né? Tanto na nossa mala e como em casa também. Porque a gente não tem mais onde pôr nada aqui. É uma ovelhinha de madeira atrás. E aí eles colocam a lãzinha aqui da... A lã da ovelha. E esses dois... Esse aqui é mais um imã. Eles fazem esses imãs. Eu acho muito fofo. É um gorrinho de lã. Mas esse aqui eu acho que é de lhama. Parece. Ou é de lhama ou é de alpaca. É escrito Petrohué. Que foi o... Onde a gente foi que tinha aqueles saltos de Petrohué. Lá em Puerto Varas. Aí também é um imã. Vou colocar aqui. E esse é outro gorrinho. Que quando a gente foi pra Chiloé também eu achei lá pra vender. E esse eu achei mais bonitinho. A combinação das cores. Esse aqui é de lhama mesmo. Então é bem mais grossa. Eu achei ele mais... Bem feitinho assim. Também é um imã. Vou colocar aqui. E aí a gente comprou gorro de verdade. Comprei... Esse aqui. Que é de... Lhama. E aí ele tem esses pompons aqui. E por dentro ele tem flice. Então ele esquenta muito. E o flice ajuda a não... Se estiver ventando. O flice ele... Segura o vento assim. Porque às vezes mesmo sendo de lã e tudo mais. Se estiver ventando não segura, viu? E o William comprou pra ele esse. Que tem tipo uma proteção na orelha só. Mas não tem... É bem mais simples assim. Não tem mais nada aqui. Só que... Com o vento... Ele é até fechadinho. Mas se tiver um vento ou muito frio... Passa vento aqui. Por aqui. E aí o que a gente faz? O que a gente fez, né? Aí a gente põe... Esse gorro da Fiero. Que é de flice mesmo. E aí o flice ele segura bem. Aí põe aquele por cima. E aí fica super quente. E aí de meia a gente comprou... Eu comprei, né? Essas meias de... Lhama. Que elas são muito quentes. Elas são muito quentes. Pra dormir ela é ótima. Você... Quem tem frio no pé pode comprar. Essa aqui compra porque... É ótima. E essas aqui são... Essa aqui é mais fina, tá vendo? Ela é de alpaca. Ela não esquenta tanto igual a outra. Mas ela esquenta também. Só que ela é tipo... Mais confortável. A outra pode pinicar um pouquinho. Quem tem mais sensibilidade na pele. Pode sentir que ela tá espetando. Essa aqui não. Essa aqui já é bem... Parece um... Uma vicunha. Alguma coisa assim. É bem... Bem macio. Essas meias é só pra dormir mesmo, viu? Porque pra caminhar, assim... Ela não é confortável. Não é igual uma meia. Confortável pra você andar um dia inteiro. Então não é mais pra dormir. As meias eu comprei em Valparaíso. Tava com preço bom. E os gorros a gente comprou em Porto Vargas. Lá em Chiloé... Eu comprei umas coisinhas de beleza. Nessa loja aqui na Beauty Store. Mas essa loja ela tem... Ela é uma rede. Ela tem no Chile todo. Mas só lá não. Ela tem até site. Comprei uma tesourinha... Pra cortar a sobrancelha, assim, em pelinhos, tal. Achei essas mini pinças da Revlon. Achei muito legal. Aqui é muito bonitinho, ó. Sem dúvida, você tá vendo? Uma tem uma ponta bem fininha. E a outra tem uma ponta mais... Tradicional. E aí vem nessa capinha aqui, ó. Tamanho travel size. E esse é um top coat pra unha de gel. Que eu gosto de usar. Eu experimentei essa marca. Não me deu alergia. Da Catrice. E aí eu passo por cima do esmalte normal mesmo. Não é unha de gel. Eu não faço unha de gel nem nada. Passo por cima do esmalte que eu uso. E ele fica bem mais... Dura mais o esmalte. Não fica craquelando nem nada. E a unha... Fica mais brilhosa, assim. Dá um brilho maior. Lá em Chiloé também eu fui na Falabella do shopping. Tem lá. Falabella não tem como errar. Tem na América do Sul toda. Ó. É esse logo aqui. Só não tem no Brasil, gente. Todos os países da América do Sul tem. Menos aqui. Daí lá... Daí lá... A gente comprou. Eu comprei esse colete. Que é de nylon, todo com espuma, assim. Esquenta muito, muito, muito. E ele vem com essa... Com a parte do capuz. Tem esse pelo aqui, mas esse pelo... Essa parte sai. Dá pra usar sem. E aí... Ele tem bolso aqui, bolso por dentro. Esse eu comprei na Falabella. Tava numa promoção. Aí eu aproveitei e falei, só eu vou comprar. Porque eu tenho um que não... Eu tenho um de fleece. Que já tava bem antigo, assim. Que eu também comprei na Falabella. Mas numa viagem em 2009. Então, com o compão. E aí o William aproveitou e comprou um Power Bank. De 7.800 mAh. Que dá pra carregar dois aparelhos de uma vez só. Tava num preço bom lá. E ele comprou esse aqui. Ó. Vamos rápido. Vamos mais rápido. Que tá muito lento isso. Aí... Isso foi lá em Chile. Em Santiago. Daí sobrou dinheiro. A gente... Ah, vamos gastar o dinheiro que sobrou. Sobraram pesos. E aí, às vezes, eu não vou trocar de volta o peso. Vamos gastar esse dinheiro aqui. Aí, lá na... A gente foi na loja lá em... No Parque Aralco. Foi nessa loja aqui na Paris. Que ela é tipo a Falabella, a Ripley. São parecidos. São todas do mesmo estilo. Assim, várias marcas. Várias coisas aí. Estavam com uma promoção nas coisas de... De crianças, coisas infantis. Com 70% de desconto. Aí, a gente comprou esses... Essas baleinhas de pelúcia. Pra dar de presente pros dogs. A gente não deu ainda. Porque senão eles vão destruir, né? Então, eu tava esperando só gravar esse vídeo. Pra poder dar pra eles. E a gente sempre faz isso. Às vezes, a pelúcia de criança é mais barata do que a pelúcia de cachorro. E ela vai ser... E ela vai ser... Boa igual. Porque se a criança pode usar, o cachorro também pode, né? Pode ter, o cachorro também pode. Daí o William aproveitou. E comprou cuecas da Tommy. Que estavam também numa promoção. Estavam preço bom. Aí ele comprou dois pacotes. Que vinha com três cada uma. Comprou preta e comprou cinza. Na Ripley também, mas era de um outro estande. Aí eu... Desse aqui, Place Vendôme. Mas é dentro da Ripley. Da... Da Ripley não, da Paris. Aí eu comprei... Também tava numa promoção. Eu comprei... Óculos de sol. Aí eu comprei esse. Que ele é espelhado e polarizado. É legal que na caixinha, dentro da caixinha, tem um... Uma chapinha pra você fazer o teste da polarização. Aí eu comprei esse aqui. Que é dessa marca Maui. Que eu acho que é de lá mesmo. Do Chile. Maui & Sons. E eu achei ele muito bonito. Ficou muito bonito. E a gente usa o mesmo... A gente divide os óculos de sol. E aí tinha esse outro. Que não é polarizado, mas ele é só espelhado. E é de uma marca Jack. Chama Jack. O nome da marca é Jack. O nome da marca é Jack. O nome da marca é Jack. Aí ele é cheio de bem bonito. E ele é mais fechado do que o outro. Não dá pra ver o olho da pessoa. Atrás do... Da lente. Com a claridade, ou na neve, ou na praia, queima a retina. Você pode queimar sua retina se você ficar olhando muito pra luz, assim, pra claridade. Então tem que tomar muito cuidado. O melhor mesmo é usar o óculos espelhado. De preferência polarizado. Mas não é uma exigência, assim. Tipo, a polarização, ela vai dar mais conforto, né? Pra enxergar as cores, tudo assim. Vai dar mais conforto. Mas não necessariamente tem que ser polarizado, né? Pode ser só espelhado. E por último, comprinhas do Free Shop. No Free Shop, lá, do Chile. Porque no do Brasil tá impossível de comprar qualquer coisa. Ó. O World Don't Free. Tá? O Free Shop de lá é mais barato do que o daqui. Então, quando você chegar, você já dá uma olhada nas coisas que você quer. Tem o que você quer. Tá no preço que você quer, já compra. Porque as coisas que tem, quando você chega, são diferentes das coisas que tem quando sai. Não é a mesma passagem. É diferente. Então, na ida, tava numa promoção. Então, aí eu aproveitei e comprei esse perfume aqui, da Dona Carol. Que é o New York Be Delicious Fresh Blossom. De 100ml. Gente, vou botar o preço, vocês vão ver. Tá muito barato. Tá dado isso aqui. Tá barato. Tava de graça. Daí, na volta, eu comprei uma coisa que eu sempre compro quando eu vou pro Chile. Todas as vezes isso. Já é a quarta vez que eu vou e toda vez eu aproveito pra comprar. Que é rosa mosqueta. Óleo de rosa mosqueta. Aqui vem três embalagens pequenininhas e elas duram muito. Eu uso quando eu vou fazer a depilação no bulso. Ou então tem alguma espinha que não quer cicatrizar. Alguma coisa que não quer cicatrizar. Eu passo uma gotinha só. Não fica. E aí ele é calmante, cicatrizante. É um espetáculo. Vale muito a pena. Eu gosto. Tem gente que usa como contorno dos olhos, né? Eu nunca usei como contorno dos olhos. Mas... E é que comprei, aproveitei e comprei esse aqui. Que é uma coisa que eu tava querendo comprar faz tempo. Quase que eu comprei nos Estados Unidos quando a gente viajou. Mas aí eu fiquei assim, não comprei porque o que tinha lá era mais caro. E aí na época eu achei que era muito, muito investimento, né? Pra arriscar saber se ia funcionar ou não. E aí eu achei, tinha, tava vendendo lá no Free Shopping. E esse é como se fosse um menor, assim. É um aparelho pra remover pelos a laser. Então ele funciona igual... Aqui atrás tem as fotos. Ó. Parece Satinelli, assim, né? Mas ele é a luz pulsada mesmo do laser. E aí tem todas as especificações. Esse aqui da Alemanha. Esse foi fabricado na Alemanha. E... Tem 100 mil pulsos. Então, eu já fiz depilação a laser na axila. E eu fiz 10, 20 sessões. 10 sessões em um ano. Depois no outro ano eu repeti, fiz mais 10. E a cada sessão a menina fazia o quê? Ela dava 5 pulsos. 10 pulsos em cada axila. No máximo isso. Então, 100 mil pulsos. Dá pra fazer bastante, né? E não tem que... Você não repete sempre. Então, você só repete. Você tem que esperar um prazo pra repetir. Então, eu acho que vai funcionar. Vamos ver. Quem quiser saber se vai funcionar ou não, escreve nos comentários que depois eu mando uma mensagem, um e-mail. E aí, eu aproveitei e pedi umas amostrinhas, né? Com a compra que eu fiz. Falei assim, ó, eu tô comprando isso aqui. Você tem umas amostras pra me dar? Ela me deu 3 amostras desse perfuminho aqui da Loeve. A Aura Loeve Floral. E eu acho muito bom essas amostras. Eu guardo todas. E uso... Deixo na bolsa. Quando eu viajo, eu só levo isso aqui. Só levo as amostrinhas. Levo umas, duas, três e dá pra uma viagem inteira. Eu não levo um frasco grande de perfume. Levo sempre pequeno. Sempre tudo de amostra mesmo. Então, é isso. Acabou? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o canal Patrícia Viaja. Eu sou a Patrícia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora. Curta esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. E essas foram as nossas compras de viagem para o Chile.